Alguém já me pediu Infelizmente quis me adorar Mas nada é igual a esse amor que eu tenho aqui Te quero como alguém que quer morrer de tanto amar Te ama e me faz bem, saber amar nada é melhor Às vezes durmo só, mas tão feliz por ter você É bom te pertencer, às vezes eu nem sei porquê Goste de mim Metade da metade do que eu gosto de você É muito mais que um dia alguém possa compreender Gostar de alguém assim no infinito Goste de mim E deixe o seu amor interceder pro meu amor E nada é mais bonito que nós dois amando assim E beijo e não deixe nada pra depois Magníficos! Te quero como alguém que quer morrer de tanto amar Te ama e me faz bem, saber amar nada é melhor Às vezes durmo só, mas tão feliz por ter você É bom te pertencer, às vezes eu nem sei porquê É bom te pertencer, às vezes eu nem sei porquê Goste de mim Que nós dois amando assim E beijo e não deixe nada pra depois Não deixe nada pra depois Não deixe nada pra depois